É, vocês não estão enxergando mal não, hein? Neide Dias pode enfrentar o Camaru Usman pelo cinturão dos meio-médios do UFC. Ah, mas como assim o Dias pode enfrentar o Usman pelo cinturão? Ele vem de duas derrotas seguidas, foi tirado pra nada contra o Leon Edwards, apesar daquele momento em que ele quase venceu no final, a luta como um todo ali, eu diria 98% dela, o Dias foi tirado pra nada pelo Edwards, que vem de oito vitórias seguidas, como assim o Dias vai pro cinturão? E tem um coube-coubito ainda na parada, que já estava com a luta praticamente casada contra o campeão. Mas nós estamos falando de UFC, meus amigos, o Romero disputou cinturão vindo de duas derrotas, o José Aldo também, o Cigano também disputou cinturão lá contra o Miotic, vindo de péssima fase. Não é costumeiro da organização, como muita gente gosta de colocar quando acontece esse tipo de coisa. Ah, toda a luta do UFC agora de cinturão, você conquista mais a oportunidade no microfone do que lutando. Não é bem assim. A maioria das lutas você continua conquistando por méritos esportivos. Mas uma hora ou outra acontece dos méritos comerciais atropelarem tudo, e lutadores como Nate Dias, como o Romero e como o Cigano conseguiram a oportunidade vindo de derrota, ou vindo de fase ruim. Alguém duvida que, por exemplo, o Chris Wadman conseguiria a chance de disputa com cinturão contra o Israel Adesanya, caso não tivesse ocorrido aquela lesão e ele tivesse vencido o Roy Hall? Eu não duvido nem um pouco, porque o Chris Wadman é ex-campeão, tem um grande nome na categoria, é o cara que parou o Anderson Silva no auge, é o cara que tem um jogo que em tese é ruim para o Adesanya, ou seja, teria toda uma narrativa ali implantada. E se ele vence aquela luta, se não acontece aquela fatalidade, muito provavelmente com duas vitórias seguidas aí, sem muita expressão, na minha opinião, porque o Hall não é nossa, você venceu o Hall, você tem que ir para o cinturão, eu não acho isso, é um bom lutador, mas é um cara que alterna muito entre altos e baixos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o Wadman, com pouquíssima coisa, chegaria à disputa de cinturão. E tem o Conor McGregor, esse daí, imediaticamente, é disparado o maior artista marcial de todos os tempos. Esse poderia estar vindo de 19 derrotas aí, aposentado há 10 anos, podia estar na fase do BJP, se ele falasse, eu quero disputar o cinturão, ele iria disputar o cinturão. Mas é como eu disse, isso não acontece com todo mundo, não é o UFC, como muita gente fala. Se vocês forem ver, cerca de 80% das lutas em cinturão são por mérito esportivo, mas vocês têm que entender, o UFC é uma empresa, precisa de lucro, e de vez em quando é bom fazer esses combates. O Usman só vem enfrentando a Nata, caras com mérito esportivo que chegaram lá, essa seria a sua primeira luta totalmente comercial. Ah, mas teve o Masvidal também, mas calma aí, o Masvidal teve uma narrativa, teve uma história por trás, que foi o quê? Ele substituiu a do Durinho, ele salvou o evento, sem camp, sem nada, e foi lá e perdeu pro Usman. Nada mais justo que o Dan White ter dado essa segunda chance pra ele. E óbvio, só deu porque vende pra caramba. O Durinho, por exemplo, se fosse o contrário, o Durinho não ganharia essa segunda chance. E não pense que isso é conversa fiada, o Dias tem chance sim de enfrentar o Usman, mas eu acho o seguinte, ele pode enfrentar o Usman num cenário em que ele lute mais uma vez contra qualquer um, pode ser contra um desranqueado e vença. Lutou mais uma vez e venceu pra criar alguma narrativa, eu acho que ele vai pra disputa de Citroën e ele tem que renovar o contrato, porque ele só tem mais uma luta no contrato, e muito provavelmente ele tá louco pra sair do UFC e fazer seus shows lá de boxe contra os irmãos Paul, e eu acho que ele tira pra nada os dois no boxe. Porém, se o Dan White pingar um a mais na mão dele e falar se você vencesse daqui, você automaticamente renova o contrato e vai pra luta de cinturão, eu acho que o Dias aceita isso daí. Apesar de que ele sabe que se lutar contra o Usman levaria a maior surra da sua carreira. Na minha opinião, não tem a chance que ele teve com o Edwards, ele não teria com o Usman, de jeito nenhum. Não creio que o Dan White vai simplesmente empurrar o Nate Dias agora, vindo de duas derrotas seguidas, pra uma disputa de cinturão. Então, creio eu que o que vai acontecer é Kobe Convitor contra o Usman, como já tava tudo armado pra ser. Mas e vocês? Qual a sua opinião? Vocês acham que o Dias pode furar essa fila, tirar o Kobe e tirar o Edwards da disputa e ir direto pro cinturão contra o Usman? Ou vocês pensam assim como eu, que o UFC planeja realmente isso, mas que vai dar algum adversário bem invencível pro americano ir lá, fazer seu trabalho e ter alguma narrativazinha pra sua chance de cinturão? E a questão dos méritos esportivos? Vocês enxergam assim como eu, que a maioria das lutas de cinturão ainda são por mérito esportivo e uma ou outra é por mérito comercial? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like pra dar aquela moralzinha, deixa o dislike se não gostou, pra eu fazer minha autocrítica e tá cada vez melhorando mais o conteúdo pra vocês. Por mais era isso, um forte abraço a todos e até a próxima.